Pegar os arrepios para botar no... No E-Quest Vai colocar... Vai encelar o porto ou a Ego? Vou encelar a Ego para mostrar para os caras aqui Um pouquinho Vamos botar as esporas Vamos botar as esporas Aqui, morro ali onde você quiser me matar Olhar via bem te afunda Chegou em mim, cara Alô! Alô! É cavalo bom vem para a hora do cantor, viu? Não tem negócio de cavalo rim, não. Eu quero é me deitar no amasso desse teu abraço, pra me abater, me mata assim de tanto amor, quem foi que te falou que eu não quero morrer? E se for de amor, quero morrer agora, e sendo com você eu morro a qualquer hora, com você aceito, não importa o jeito. E pulou o lugar... Posso estar aqui um animal leve na mão, Rue? Por isso que a gente está amolecida, né? Solta a paleta, solta... Esse arreio aí é o nó de doma? Sempre que se vale a raiz essa arreio aqui, vamos colocar um pouquinho de mel, para o animal não abusar, né? Eu sei o que não quero. Esperar já o que vem na boca, um doce. Para ele não recusar na hora de botar o... Falou do dono, né? Para, para, para. Dá uma regulada aqui nas coisas. O cara está no fogo danado, para a minha paradona. O senhor, pai? Está muito um múltiplo? É, meu irmão. O senhor, pai? Está muito um múltiplo? É, meu irmão. Fala, cara. Fica mostrar de lado aí. Fala para arrumar como foi aqui, olha. Fala para arrumar como foi aqui, olha, sem pensar a pegar a presa, vendo? Sim Ó Vou ver como é no arca aí, ó Ela dá um arco, mas vou de novo Só o peso pra pegar, ó Tá mostrando tudo Tá mostrando tudo E daí, ó Aí, ó Verdade Ó Ó Ó Ó Vem aqui Uhum Show demais Essa aqui é a sangue Égua do ar aqui, velho Tá vendo? Passa na mão certa da outra Uhum Aí é porque ela já foi habituada nessa pancada aí, né Os outros arrei Tem que mexer, né Os outros arrei que foi colocado já chegou no A gente fez a doma dela quando ela chegou aqui Que foi bom pra sair Já depois de ir Da idade Uhum É É Ó Ó Ó Verdade Ó Aê Eu não posso botar pra faixar que ela pisa no cabo Entendeu? Sim E se perder o cabelo no cabo eu morro apaixonado É do olho, não pode não É nessa aqui que vai tirar um banho, viu? É nela, é? É Ih, rapaz Não, na verdade nessa não Eu vou bater na esteira primeiro É, no QT Né? No QT, primeiro eu vou na esteira É Será que o QT não me toma rédea? Não, não Não, né? Sai pro senhor Milie Ladiano Não, não De frente a tudo, frente a tudo direto É nó Ó Ó É nó Ó É nó Ó Ó Sai, mil Tá preciso dar um alto reverso pra ela Você já retira aí Sempre essa mão na frente Pra ela passar na frente da outra É nó Essa mão de cá tá na frente É nó Ó Ó Ela nunca vai perder o passo Essa aí eu vou jogar ela pra frente Ela vai tirar aquela mão Botar essa outra, ó Ó Ó Ó Ela começa por aqui por longe Pra depois ela vir pra fazer o ciclo Tá vendo? Fazer o ciclo aqui, ó Tá vendo? Tô vendo Tem como dar só um rapinho ali na pista pra nós ver, não? Tem Essa é uma das boas do ar, viu? Tá vendo? Tá vendo? Ó Estou botando ela em círculo aqui, ó Aqui ela está dando a cara, aqui está dando a mão do boi na frente Essa mão jogando sempre na frente Sim Isso aqui é a pessoa cobra do potro já do começo da montaria Que essa aí quando veio, ela estava na mão errada, entendeu? Aham Estou olhando a corrida de canhota Ela estava botando a mão direita na frente Então ela vai aqui com essa mão na frente, né? Sim Toda hora que eu passar a volta no boi aqui, ó Se eu me arrem aqui, ela vem, ó Ela está fronta, ó Não tem dificuldade, entendeu? Entendi Aí se ela botar essa mão na frente, agora que eu vou botar ela, ela botar essa mão na frente, ó Quer ver? Tá vindo Vai para lá Sim Estou entendendo Vai 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 cdp 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 e envolve Show de bola, papai Valeu, valeu! Valeu, valeu, gente! Valeu, valeu!